Esse é o canal Nossa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Agradecer a todos os artistas de barata de retaca no governo, para dar uma participação com ele. E para toda a equipe que participou da produção écrita e da parte burocrática da língua. Parceria com o governo do estado de São Paulo, com o PROAC, no local Edital 44, Rio Alvaro. A gente tem a grata satisfação de estar hoje distribuindo mil CDs que já se esgotaram aqui numa portaria em casa cheia. E isso é o credor santo que o carnaval será muito bom. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. E a gente vai ter aí uma festa da curta. Que não desiste, rapaz Colocando com a doença Vai me torcer a doença Com a força do cicatriz Poder é a valia que não mudou Poder é a valia que não mudou Poder é a valia que não mudou Desenvolve o nosso coração de amor Sobre a valia que não mudou Que não desiste, rapaz Sobre a valia que não mudou Para os guerreiros De hoje, de hoje, de verdade Justiça e paz Seria o caminho da fé E a valia que não mudou Só nos grandes que é Sou nosso amor E de ser prazer A minha mulher, sim posição Só nos reais Sou nosso amor E de ser puxado E não vai doa E uma vontade Veja aquela cidade E a minha mulher, sim posição Só nos reais E recolhendo E cunha A história Vem com o espaço, o que é meu, é passar É a rejeição, o nosso coração É o meu, é o meu, é o meu, é o meu Acha-la-la-la, eu sou o seu lar Vou me cantar, vou me cantar Vou me cantar, vou me cantar Vou me cantar, vou me cantar É o meu, é o meu, é o meu Acha-la-la, é a chata Eu sou o nosso amor, tá o caminho Nosso povo é em festa, a parte dessa reta Na estrela que chegou, já chegou O nosso pai vai falar, que é que é que vai Eu sou o nosso amor, tá o nosso amor Nosso povo é em festa, a parte dessa reta E a chata chegou, cada vez sem mudar Vem com a chata, o que é grande Ao meio das estrelas, o que é semearante Na verdade, a luz do caminho de magia O risco da paz que abusou O risco do que se te dança eu lerá Foi um estalado, um gozo sem calor E o balanço no meu cabelo é ódio E o balanço no meu cabelo é um descanso E o balanço no meu cabelo é ódio E o balanço no meu cabelo é um descanso E o balanço no meu cabelo é um descanso Onde eu tenho a história Vem nos gostar de reverração É emoção O ar que sabe o coração Vem lá para os dois Vem lá para os dois Vem nos gostar de reverração É emoção O ar que sabe o coração Agora você vai lá E o interventions é raça É emoção O ar que sabe o coração Vem nos gostar de reverração Vem nos gostar de reverração Exorar verração O ar que sabe o coração Amor por que jovem é o seu Nosso rio é um corpo Vamos cantar, orar e orar Licença, presidices, cumpriu Cedeu de boa, vou cantar Acredito, abenço Nosso velho cantar, orar e orar Licença, presidices Cedeu de boa, vou cantar Acredito, abenço Acredito, abenço Licença, presidices Cedeu de boa, vou cantar 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 Parabéns, que é melhor começar uma loucura que você tem pra gente Eu quero ter todo mundo cantando junto comigo Eu posso falar com isso, eu também tenho a minha passagem Eu quero ouvir vocês O meu Deus Eu não era só, eu não era a diversão Eu não era só, eu não era só, eu não era só Eu não era só, eu não era só, eu não era só 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 Quem são aqui ouçam Seus filhos nem você não ouvirem mais Mas vai marcar então o coração Mas se for sua sabedoria Os luzes de velho e de sessão A linha de Trump é o que já vem lá E só isso aí A linha de Trump é o que já vem lá E só um fogo Chega no globo a gente se referirá Aí aí, aí pra ver jovem lá Aí aí, aí pra ver jovem lá E o jorou do céu A justiça é o amor Seu o amor, a justiça é o amor Pois assim, eu sachear Nos abriga o mesmo, toda a criação O amor nos faz a alma confir E se o corpo pode, 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 pode Música Oração Oração Mas a cueva história O crente A ter Essaropa Emendedora 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 Aé Oração emaderora Oração demanda Amém. Amém. Amém.